Pessoal, o povo aqui da Nissan H fica falando que essa Nissan Frontier é casca grossa. O que será que eles ficam falando que ela é casca grossa? Por que, Rafa? Bora lá comigo que eu vou mostrar porquê. Raquel, casca grossa porque essa caminhonete já vem com um motor 2.3, biturbo diesel, 190 cavalos, segura, tecnológica e já vem equipada também com uma mídia que faz espelhamento com telefone celular. Android Auto, Apple CarPlay, entrada USB, rádio AM, FM, tudo isso para conforto, segurança de você e da sua família. Gente, mas ela é casca grossa mesmo, hein? Isso mesmo. E além disso, Raquel, ainda está com um descontar para você levar essa caminhonete para casa. Então, manda! De R$ 264 mil por R$ 239 mil e R$ 700 mil. Gente do céu, mas ela é perfeita, principalmente para quem é agro, né, Rafa? Para quem é e para quem não é. Oportunidade para sair de picape nova. Eu quero, você também quer? Então está aqui na Nissan H. E se você também quiser o Kicks e o Versa, chegou o seu momento, bora lá. Kicks 2022 com entrada mais taxa zero e um outro detalhe. Podemos chegar até 100% da tabela FIP no seu usado. Consulte as condições. Que coisa boa, hein? E ainda tem o Versa, né? Versa eleita o melhor sedã da categoria, com as três primeiras revisões gratuitas e você pode pagar a primeira parcela só daqui a 90 dias. Nossa, gente, é tanta coisa boa para a gente pensar, não é verdade? Por isso que eu falo. Pensou, Nissan? Pensou, Nagai. O maior estoque de Minas Gerais está aqui. Acabou! Tchau, tchau.